Repertório Novo E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de neném Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de neném Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de neném Brega Sarroso, o canal do Sá Na voz é o menor É sensacional o jeito que ela faz comigo Fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, tua mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, puxa Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de neném Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de neném Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de neném